Você tem medo de comprar orquídeas pela internet e chegar danificado? Eu te entendo perfeitamente. E por isso, eu trouxe pra você hoje aqui como é feito o nosso processo de embalagem das orquídeas que garante a qualidade delas pra qualquer lugar do Brasil ou então seu dinheiro de volta. A gente confia tanto no nosso trabalho que a gente consegue garantir a qualidade das plantas em qualquer lugar do Brasil que você esteja assistindo. Eu sou o Renan, aqui do Orquidário Campo das Orquídeas, e a gente é especialista no envio das plantas. Pra começar, eu trouxe esse pedido de um cliente que vai ter uma planta adulta, uma pré-adulta e uma mudinha. E eu vou desenrolar aqui pra vocês como funciona todo o procedimento. Primeiramente, a gente retira a planta do vaso, no caso das catleias adultas. Por quê? Porque se ela for no vaso, com o substrato, o excesso de umidade vai prejudicar as raízes e pode chegar a apodrecer. A gente vai fazer a retirada do excesso do substrato antigo. Vamos limpar bem, deixar ele bem limpinho. Esse processo retira a umidade que o substrato mantém e garante a qualidade das orquídeas. Depois disso, a gente coloca a orquídea no celofane. Esse celofane é um celofane específico pra plantas. Cada um vai ter um tamanho. O da adulta preenche todo o espaço, fazendo com que as folhas de todo o vegetal fiquem enroladas no celofane pra garantir a conservação do vegetal. A gente coloca ele na caixa. E a gente repete o processo com todos os tamanhos de plantas. Retirando o substrato e limpando a saída. As plantas pequenas no pote sete, elas vão no vaso porque é o jeito melhor que tem de enviar. Depois de todas elas estarem no celofane, a gente acomoda numa caixa que deixe ela com o tamanho certinho, sem sobrar muito espaço pra elas não irem batendo na caixa. E o espaço que sobrar, a gente preenche sem jornal. Essa compra foi acima de 80 reais, então a gente manda uma amostra do nosso substrato como um brinde. Além disso, a gente também manda um folhetinho com as instruções do que fazer quando a compra chegar na sua casa. Quando o jornal estiver preenchendo todos os espaços que sobram na caixa, a gente começa o processo de fechar a caixa. Então a gente fecha todas as abas. E primeiramente a gente coloca uma fita marrom, que é pra fazer o primeiro fechamento da caixa. Depois a gente coloca uma fita de cuidado frágil, que é pra controle da transportadora. Quando o entregador ou o transportador vê essa fita com o vermelho, branco e de saque, ele já sabe que se trata de um produto frágil, que não pode deixar exposto ao sol, não pode colocar peso em cima, nem nada. Depois disso a gente faz o fechamento da parte superior da caixa. E pra finalizar, a gente coloca a nossa fita personalizada com a logo do nosso orquidário e a identificação. Campo das orquídeas, plantas frágeis, manusear com carinho. Que é pra todo mundo que estiver envolvido nesse processo, desde que a caixa sair daqui do nosso orquidário, até chegar na sua casa, vá ver muito cuidado e trabalhe com muito amor pra garantir a qualidade dessas plantas até você. Prontinho, a caixa tá pronta, muito linda e super preparada pra garantir a qualidade dessas orquídeas pra qualquer lugar do Brasil que você esteja comprando ou o seu dinheiro de volta. A gente tem muita confiança no nosso trabalho e garantimos a saúde das orquídeas até a sua casa. Clique no botão abaixo pra conferir mais sobre o nosso trabalho e o depoimento de vários clientes satisfeitos que a gente tem em todo o Brasil.